Se tem uma coisa que não pode faltar nesse programa, são momentos que são guardados para a eternidade. Dessa vez, convidaremos nosso convidado, o já convidado, convidaremos para participar do momento épico do nosso programa, o momento em que a plateia urra, a plateia de casa se descabela. Senhoras e senhores, que entre o balão! Te amo, eu te amo! Não é o rapaz da farmácia? Não, esse parece ser o rapaz da farmácia, mas ele foi o remake do primeiro Power Hand bicolor, que era... Power Hand mini saia! Ele era meio preto e meio azul. Você passa o balão para o Nando. Nando passa para o castro. Passa para Marchas, que passa para Rafa, que passa para Rodrigo, que passa para Ventura. Vamos facilitar, a não ser para o Nando, coitado. Tem um negócio que é... Mas aí o que eu faço, Nandito? Ô, Cambota, é só porque é mais forte do que eu, desculpa. Não, não, Nandito! Ô, Cambota, é só porque é mais forte do que eu preciso dizer. Na hora que ele falou Power Rangers, eu lembrei um negócio. Você sabe de onde vem os Power Rangers? De onde nascem? Não. Dos espermatozórdes. Parabéns. Eu te amo. Eu queria falar todas as vezes para você fazer. Eu amo essas piadas. Parabéns. Vou fazer. Deu tudo certo. Eu te amo. Eu acho legal que ele acabou de limpar a mão na tua. Ó, vamos começar o jogo do balão, então. O tema, obviamente, trocadilhos. Certo? Certo. Vamos começar com você mesmo, Ventis? Pode, que eu já estou suado mesmo. Pode ir. Então, valendo! Qual o contrário de papelada? Papelada? A, árvores. B, plasticadas. C, cinzas. Ou D, pavestida. Pavestida. Pavestida, muito bem. Quantas letras tem a palavra trocadilho? Trocadilho? Trocadilho. Dez. Boa, valendo! Maratona. Tem dado em casa? Não. Tem dado em casa? Duas respostas possíveis. Sim. Boa! Qual o nome do jogo do Marcos Castro? É a vida do herói. Quase, quase. Que a vida do herói, ô? Valendo do herói! Valendo do herói, muito bem. Quanto Marcos Castro conseguiu arrecadar de financiamento no coletivo do seu jogo? Oxe, ele usou para férias. 150 mil. Mais. 200 mil. Mais. Um milhão. Menos. 500 mil. Menos. 400 mil. Menos. 350 mil. Menos. 330 mil. Menos. 320 mil. Menos. Quanto fez do jogo mesmo? Ficha. 310 mil. Menos. 300 mil. Menos. 290 mil. Menos. 255 mil. Mais. 256 mil. Mais. 257 mil. Mais. 258 mil. Foi! Fechou! Marcos Castro tem um livro de trocadilhos. Quantos trocadilhos tem no livro? Tem muito, tem... Tem 500 trocadilhos. Mais. Mil trocadilhos. Menos. Tem dois mil trocadilhos. Não, tem 700 trocadilhos. Mais, mais. Mais? Eu sei o nome do livro dele. Tem que parar de arrumar essas confusões, hein? Tem 800 trocadilhos. 900 trocadilhos. 999 trocadilhos. Quase mil. Quantas palavras tem no trocadilho? Qual cachorro gosta de mergulhar? O pitbull. Sabe por que... Como é que é? Sabe por que é 999 trocadilhos? Por quê? Porque mil são impossível. É isso. É isso. É isso, né? É isso, né? É isso. É essa. Tinha essa pergunta? Não. Qual que é a minha pergunta? Ah, eu já falei. É qual que é o trocadilho de bicho? Você não falou um cachorro aí de trocadilho? Quantas palavras tem no trocadilho? Qual cachorro gosta de mergulhar? O pitbull. Meu Deus. Quantas palavras tem... Eu tenho que contar desde o início ou só da frase? A linguagem. Muito burro. Filha da... Eu demorei para mais alguém. Olha, Lando, o que é isso? Eu achei que era tudo. Uma pegadinha dessas que tem. O que é a frase? Fala a frase. Tava com essa merda. Qual cachorro gosta de mergulhar? O pitbull. Nenhum, nenhum. Não. Vai, vai. Eu entendi. Eu tô entendi. Qual tamanho disso? Vai rápido. Vai rápido, caralho. Fala a frase. Quantas palavras tem no trocadilho? Qual cachorro gosta de mergulhar? Começa aí. O pitbull. Qual cachorro gosta de mergulhar? São oito. Meio. Sete, então. Foi. Então é sete, ué. Vai estourar. Aqui, temperatura, água ferve. Vai você, caralho. É o quê? Aqui, temperatura, água ferve. Miojo, miojo, miojo. Sem graus. Vai, Marcos. Vai, Marcos. O esqueleto quebrou o osso e foi em um técnico eletrônico. Por quê? Não sei, camoto. Não sei, c******. Ué. Usa essa cabeça. A, era o mais próximo. D, ele não sabia onde ir. C, porque ele quebrou o rádio. Porque ele quebrou o rádio. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Não sei. Foi culpa do Nando. A culpa é do Nando. A culpa é do Nando. A culpa é do Nando. Você perguntando, falando tudo errado, Nando. O Nando queria... Caralho. ...a tudo. Que demora. Deixa que colocou essa toca, parece que foi idiota. Faz seu marinheiro burro. Faz barulho. Faz seu barulho. O maior barulhão que fez esse. Tiago quase ferrou o corpo. Barulho alto da... Chegando nesse aqui. Eu não sabia o que que estourar primeiro, né? Se era o c... Tiago ou o balão. Que loucura essa. Aliás, se você não viu essa loucura, o Clodo viu. Você tá... Você tá um fário. Eu não ri. Ele não riu. Mas o Damon riu. E aí, gostou? Então não deixa de seguir todas as redes sociais do CometCentro Brasil, tá? Vai no arroba CometCentro BR. Tá cheio de conteúdo inédito e muito divertido pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.